O tema da Vitória, eu trabalhava na Globo para fazer isso mesmo. E o tema da Vitória foi mais uma. A Globo retransmite o grande prêmio do Brasil para o resto do mundo e eles tiveram essa ideia de fazer um tema para quem vencesse e pediram licença para a FIA para colocar na banda de áudio que você só tem o áudio do evento, o ronco dos motores, essa coisa toda. Você não pode botar outro som. E eles pediram autorização para botar essa música e eles adoraram. E aí quando o Nelson Piquet começou a ganhar, a concorrer, ele foi tricampeão, ninguém se lembra disso. Aí eles resolveram botar como o Nelson Piquet estava vencendo para ser o tema do vencedor brasileiro. Então toda vez que o Nelson Piquet ganhava, ele foi tricampeão, tocava a música. Mas ninguém conhecia a música. Porque o Nelson Piquet tinha aquele ar meio blasé, assim, não, você perdeu, você ganhou, não, estou aqui, principalmente não importa, estou aqui em Mônaco, no meu iate aqui, tomando champanhe, não sei o quê. Quando entrou o Ayrton Senna, aí começou com aquela coisa, além do talento dele, ele começou a vencer e ele perdia, ele batia no carro, ele vencia, ele vibrava com o que ele fazia. E aí sim, ele foi o personagem que encarnou o Vitorioso. Aí a música passou a ter um sentido mesmo, né? E aí ela ficou conhecida, por isso que eu acho muito justo e natural quando a pessoa fala assim, ah, toca aquela música do Senna. Porque ela passou a ser dele mesmo, do Vitorioso.